graça e paz amados aqui quem fala é o pastor eliseu lustosa seja muito bem vindo ao meu canal começa agora o meu o seu o nosso devocional diário de oração o programa comunhão e oração que é transmitido aqui pela rádio educativa fm na cidade de umas goiás e também transmitido na rádio cultura na cidade de itaberaí também goiás transmitido aí para o mundo todo através do facebook através do youtube que deus possa abençoar a tua vida liberando assim as chuvas de bênção sobre você e que toda sorte de bênção de de verdade irmão de fato você receba do nosso deus do nosso eterno e amado pai o nosso pai nosso o nosso senhor jesus cristo que deus nos abençoe a todos nós que estamos nessa campanha que campanha pastor vou lhe falar agora que campanha que nós estamos hoje é o terceiro dia desta campanha preste bem atenção a campanha para nós sairmos do fundo do poço serão 21 dias porém essa campanha está sendo repartida em três momentos nos primeiros sete dias estamos orando pela vida financeira certo nos outros sete dias estaremos orando aí pela vida sentimental casamento relacionamento estaremos orando nesse sentido e no terceiro dia estaremos no terceiro momento quer dizer na terceira semana para completar os 21 dias estaremos orando pela saúde né pela área da saúde emocional física psicológica ou seja para que você seja curado das enfermidades e doenças então serão 21 dias para nós sairmos do fundo do poço financeiro do fundo do poço emocional do fundo do poço da saúde né das enfermidades vamos sair de tudo isso e vamos reinar com cristo jesus preste bem atenção para você encontrar os outros vídeos da oração os outros dois no caso né é muito fácil é só você vir aqui embaixo ó nas descrições onde está um bocado de letra inscritas aí você vai encontrar o primeiro link o primeiro link do youtube nas descrições aí é da playlist desta campanha então acesse aí está escrito assim ó saindo do fundo do poço entre parênteses playlist das orações clica aí e você vai ser redirecionado lá para onde você verá todos os outros vídeos os demais vídeos que gravamos aqui deixa eu cumprimentar você que vai chegando aqui ao vivo até mesmo offline junto comigo aqui bom dia boa tarde boa noite para você boa tarde todo especial para quem está me ouvindo agora na rádio educativa fm que deus possa te abençoar tem um excelente dia um dia de bênção dia de vitória um dia de conquista um dia dia realmente onde você vai viver a graça de deus na tua vida e também no meio da tua família amém não se esqueça você que está aqui na cidade de humas me ouvindo pela rádio educativa fm você me ouve aqui das 4 às 17 das 4 às 5 horas né das 16 às 17 horas de segunda a sábado então fique firme nesse propósito fique firme nessas campanhas que deus há de se revelar para você também ok então fique firme que deus vai te honrar ó já vai marcando o seu gostei o joinha aqui embaixo clique aí todo mundo vai já clique aí todo mundo tá bom vai compartilhando agora e você que ainda não é inscrito inscreva-se no nosso canal e venha fazer parte dessa família que vai morar no céu e que tem vivido aqui na terra dias de bênção é luta é sofrimento é sangramento dói tá difícil tá complicado mas nós estamos aqui pra orar pra que isso mude porque o plano de jesus pra mim pra você é que nós teremos vida e vida em abundância será fácil isso não não será fácil mas também não é impossível e nós temos um deus que é o deus do impossível impossível e eu vou mostrar pra você o que o deus do impossível está fazendo na vida de pessoas que estão participando dessa que estão participando destas campanhas que estamos fazendo aqui veja só esses testemunhos seja edificado encolajado agora a continuar firme nessa campanha olha só pastor são três milagres que eu tive na minha vida após conhecer o senhor com a sua esposa partir das campanhas de oração a minha filha estava se grávida teve um nenê que teve um problema seríssimo no pátricas deixou ela engolir o líquido amniótico teve sob suspeito até de não escapar mas pra deus hoje ela tá uma gracinha tá com quase 80 dias tá linda maravilhosa como sempre as bênçãos de deus através da tua palavra deu força e eu parti para pedir ao senhor que tenha misericórdia e ele deu da minha neta a segunda passou foi os pais dela minha filha e o pai dela tava tudo desempregado passando muitas necessidades vivendo com sogra muita dificuldade muito coisas difíceis dos mais difícil que o senhor possa imaginar hoje eles dois estão empregados todos os dois num shopping pastor de pareia um com o outro está uma benção pastor é muito milagre só deus para poder pagar o tanto que o senhor tem com a sua esposa a nossa ajudado aqui em casa a terceira pastor foi essa semana foi receber o meu dinheiro é realmente eu tava recebendo muito pouco porque fiz empréstimo para várias causas de cirurgias porque já tive um câncer gastei muito passou e eu fui receber tava esperando mil e poucos passou mil e trezentos mil quatrocentos pastor puxei o extrato tinha dois mil e quatrocentos é bênção muita bênção eu agradeço eu agradeço o senhor e tô esperando o senhor a conta para mim depositar a minha oferta que seria louvada e exaltada pela vida do senhor e da pastora graças a Deus amém a paz do senhor pastor Eliseu Lustosa e pastora Gleice quero agradecer em primeiro lugar a Deus por ter conhecido o canal do senhor e também em seguida agradecer ao senhor e a pastora Gleice por ter disponibilizado o tempo de vocês para ajudar muitas pessoas que precisam da ajuda de Deus aumentando a fé e buscando bênçãos eu quero dar aqui dois testemunhos que eu recebi ainda quando eu estava lá nos Estados Unidos agora já tem menos de 20 dias que eu estou no Brasil lá faltou trabalho e tava ficando difícil eu já tava em oração quando eu entrei no YouTube e descobri a oração para a restituição em dobro e eu entrei nesta campanha já tinha parece que se não me engano 13 dias que ela tinha iniciado e apresentei o trabalho do meu filho e do pai dele que estava trabalhando junto com ele a empresa que ele trabalha para que o senhor não deixasse faltar trabalho porque estava muito difícil e com uma semana de oração que eu estava fazendo a campanha o senhor abençoou e o trabalho apareceram os trabalhos muitos trabalhos e estão trabalhando até hoje já tenho notícia meu filho tem passado notícia que eles estão trabalhando bastante às vezes até no domingo que não tem faltado trabalho então esse é meu testemunho da grande vitória que Deus me deu em relação ao financeiro do meu filho e consequentemente também do meu esposo e minha e ainda quero contar outro testemunho que eu ainda estava lá mesmo ainda na campanha da restituição em dobro eu fiquei sabendo que meu sobrinho tinha abandonado a família a esposa com três filhos, uma adolescente e duas crianças e tinha ido morar com outra mulher que teria sido sua primeira namorada eu fiquei muito triste porque nós somos todos de família evangélicos, crentes e foi muito difícil para a família dele, a mãe, o pai, todo mundo ficou todo mundo entristecido sem saber o que fazer porque é muito difícil uma coisa dessa acontecer em uma família ainda de onde não se espera mas eu coloquei o nome dele também continuei fazendo a campanha acrescentando o nome dele também juntamente com os outros pedidos que eu tinha para dele voltar para casa e para Deus abençoar novamente a família dele como era abençoada antes e que ele esquecesse essa mulher e que essa mulher esquecesse ele também e que o senhor abençoasse uma semana antes de eu voltar para o Brasil Deus abençoou que ele voltou para a família assim que eu terminei a campanha da oração para a instituição em dobro eu já comecei a outra campanha que é essa campanha que nós estamos fazendo agora do milagre urgente e o senhor fez esses milagres na minha vida esses milagres urgentes a restauração do lar do meu sobrinho graças a Deus estão felizes novamente retornou como era antes nós entendemos que foi uma cilada do diabo mas com oração e com a graça de Deus oração da família dele oração de cá eu nessa campanha também recebi essa bênção estou muito satisfeita e agradecida ao meu senhor e também agradecida ao senhor por ter disponibilizado este canal para ajudar as pessoas e tem ajudado muito tenho muitas bênçãos para contar mas futuramente eu contarei porque eu sei que o tempo é pouco e a gente não pode demorar muito porque o canal é limitado no seu tempo eu agradeço pastor peço a Deus que continue abençoando com as mãos estendidas sobre o senhor e a sua esposa que o Espírito Santo continue revelando a vocês e que vocês continuem com essa obra maravilhosa para resgate para libertação e para salvação e bênçãos na vida dos servos do senhor que precisam tanto muito obrigada fiquem com Deus que Deus os abençoe em nome do senhor Jesus amém me esqueci de dizer pastor meu nome é Sônia Maria de Guiar Guimarães agradeço tudo em nome de Jesus amém glória a Deus louvado seja Deus pelo testemunho seu pelo da irmã também que antecedeu você viu que forte irmãos a irmã estava esperando receber ali mil e quatrocentos reais no máximo foi tirar o saldo lá o extrato e tinha dois mil e quatrocentos o povo fica doido aqui me perguntando como é que aparece tanto dinheiro na conta desse povo aí eu só respondo assim a Deus irmão porque não tem condição não tem outra explicação da pessoa que recebe ali consecutivamente aquele tanto dinheiro de repente recebe mais ou não tem nada e aparece lá é só o nosso Deus meu irmão é o Deus do impossível não sei se você crê nos milagres criativos financeiros nos milagres impossíveis porque o nosso Deus é o Deus do impossível né e são pessoas não tem como irmão são pessoas que eu nem conheço talvez nunca nem vi pessoalmente meu irmão essas pessoas não sei nem quem é a cara como é que é as vezes nós vemos aqui no whatsapp mas não dá pra decorar todo mundo irmão são milhares de pessoas aqui conectadas não tem como a pessoa fala isso é conversa isso é arranjado é arrumado não tem como irmão é muito forte o que Deus está fazendo aqui nesse canal deixa eu lhe falar já pegou todos os documentos pegou toda a papelada pegou aí é a fatura do cartão que está atrasada aquilo que você quer que Deus libere financeiramente pega tudo aí os papéis todos agora todos agora e comece a juntar aí pega aquele processo aquela pasta que tem dos processos ali dos contratos que necessitam ser assinados traz a bolsa ali a bolsa das faculdades da escola aquele boleto que você não consegue pagar traz tudo agora na presença do Senhor traz tudo agora e começa a pegar tudo isso pega o cartão de crédito o cartão de débito pega tudo aí que representa o financeiro porque nós vamos orar nós vamos orar e hoje é dia de sinais eu prometi pra vocês ontem que hoje é dia de sinais essa oração pelos documentos pelas coisas era pra nós ter feito ontem mas eu discerni no espírito que nós deveríamos fazer hoje porque nós vamos pedir sinais a Deus e algumas pessoas vão receber esses sinais prepare-se você aí porque Deus vai te tocar de uma forma poderosa e você vai ser testificado você vai ser edificado pelo aquilo que Deus vai fazer na tua vida mas antes deixa eu te falar é eu estarei aqui na cidade de Ceilândia Norte aqui no Distrito Federal e quero te convidar pra estar juntamente comigo né no dia vinte e dois e vinte e três de dezembro tá chegando irmão na rua que NN 17 conjunto B lotes 52 a 54 Ceilândia Norte na igreja missionária do avivamento serão dois dias que eu estarei lá ministrando na sexta-feira à noite sábado à tarde e sábado à noite então ó sexta-feira à noite sábado à tarde e sábado à noite venha participar você precisa de cura de libertação traga os enfermos cego surdo mudo paralítico traga as pessoas que precisam de libertação você que está com problemas financeiros sentimentais emocionais familiares venha participar desse propósito de oração propósito de pregação de palavras eu sei que Deus ele vai falar com você poderosamente então venha em nome de Jesus e não se esqueça também que eu estarei em Goiânia no dia 19 é numa terça-feira dia 19 terça-feira na rua Itaguari quadra 74 lote 13 parque Amazônia Goiânia Goiás às 19h30 ali no culto de libertação e milagres na comunidade apostólica pais e filhos venha participar também fica próximo do Buriti Shop tá bom quem está aqui no Youtube comigo quem está aqui no Facebook comigo nas descrições aí do vídeo está o endereço com mais detalhes e mais informações tá bom nós vamos orar agora vamos entrar na presença do Senhor e não se esqueça ó marca o seu gostei aí você que ainda não marcou clica aí que isso é muito importante se inscreva no canal você que não é inscrito e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais vamos orar agora o primeiro período de oração que você ora repetindo tudo comigo e no segundo momento nós vamos orar pelos sinais e pelos documentos que você está aí segurando tá bom vamos para o momento de oração agora porque Deus vai se revelar a nós repita assim comigo Senhor Jesus neste terceiro dia de oração para que eu possa sair do fundo do poço eu quero te pedir Senhor não me abandone e nem me deixe Senhor dentro deste poço de miséria de pobreza de lama de falência de dívidas de não conseguir romper de não conseguir prosperar Senhor arranca com a tua mão forte a minha alma deste lugar assim como o Senhor mobilizou Obede Meleque para tirar Jeremias o profeta do fundo do poço anjos ministradores sejam agora comissionados ativados agora para remover a minha alma desses cativeiros espirituais para remover neste exato momento a minha empresa o meu comércio o meu estabelecimento para remover e tirem anjos ministradores o meu trabalho a minha profissão tira do fundo do poço da lama a minha contabilidade financeira arranca tira rápido eu declaro que neste momento todo o Senhor toda a força maligna todas as forças do mal que querem me ver preso dentro desse fundo do poço financeiro eu determino agora que essas forças sejam destruídas agora saiam do meu caminho saiam da minha vida porque eu estou invocando agora o Deus do impossível o Deus que pode operar o impossível apenas para me abençoar vem Senhor vem sobre mim o teu reino de poder o teu reino de prosperidade Senhor venha libera prosperidade financeira sobre a minha vida Senhor me coloque em contato com pessoas influentes financeiramente no ramo na área que eu trabalho pessoas que vão abrir o leque de network de relacionamentos relacionamento com pessoas Pai que serão na minha vida como agentes remedores ao longo da Bíblia Senhor da história bíblica Senhor quantos personagens que apareceram como agentes remedores o Senhor colocou no caminho de Ruth aquela moabita pobre junto com a sua sogra Noemi um agente remedor um coração bom e Boaz remiu financeiramente a vida financeira de Ruth e Noemi eu acredito Senhor que isso acontece eu acredito Pai que conexões extensões intercâmbios estaduais nacionais internacionais podem acontecer traz essas pessoas Deus traz traz estas pessoas Senhor para me se conectar traz clientes traz fornecedores traz investidores traz Senhor para que a minha vida financeira aquilo que eu faço Senhor venha prosperar traga pessoas para o meu ministério para a minha igreja agentes remedores ministerialmente traz Senhor o fluxo financeiro da tua glória e revela a tua boa perfeita e agradável vontade na minha vida e na minha vida financeira Deus nós participamos de uma campanha do Pai Nosso e lá repetimos várias vezes Senhor que o Pai carnal humano mesmo ele sendo mal ele sabe dar boas dádivas ao seu filho e a Bíblia compara quanto mais se dará o Pai Celestial e eu creio Senhor que o Senhor pode nos dar muito mais aquilo que pensamos ou imaginamos segundo o poder em que nós opera vem Senhor vem e nos faz prosperar eu rejeito agora Senhor e te peço perdão por toda e qualquer prática pecaminosa passiva que não me deixa prosperar que não me deixa conquistar financeiramente Senhor a timidez o medo do que as pessoas vão pensar ou achar de mim me bloqueia diante de oportunidades Pai de oportunidades eles me bloqueiam das oportunidades financeiras quebra esse medo da minha alma quebra essa timidez que me dá espírito de ousadia por isso que a Bíblia diz que os tímidos eles não herdam o reino dos céus quantos tímidos na oração na adoração no sacrifício tímidos no genjum tímidos na sua rotina devocional eles não conseguem se apoderar pela timidez ou pela passividade mas tem outras atitudes Pai que podem me bloquear me amarrar me travar e eu te peço perdão por elas também arranca de mim tudo isso que eu vou falar agora tira a preguiça o desejo pelo roubo pelo calote por enganar pessoas pela mentira tira Senhor de mim a compulsividade em compras o desejo de gastar tudo e sentir aquele alívio da alma os bloqueios financeiros tira almáticos tira espirituais tira a sonegação de votos que eu criei diante de ti Senhor e o Senhor até me abençoou e eu não cumpri com esses votos me perdoa Deus por quebrar alianças me perdoa Deus por não ser firme e fiel a tua palavra diz Deus que por causa da timidez do medo aquele homem que recebeu um talento na parábola ele teve medo ele ficou tímido e não conseguiu aplicar aquilo que o seu Senhor lhe deu ele não conseguiu reproduzir ele não conseguiu multiplicar aquilo e por causa disso Senhor ele foi reprovado e chamado de servo inútil e eu não quero isso para minha vida eu quero romper e o que eu preciso Deus é do milagre é da oportunidade da chance me concede Deus e quebra toda influência maligna da minha vida e do meu caminho em nome de Jesus Pai eu quero tomar posse do meu milagre financeiro em nome de Jesus amém e amém eu vou orar por você agora pegue toda a papelada pegue toda a documentação segure tudo aí mas espere eu quero te fazer um convite para você estar conosco aqui na comunidade apostólica cavote eu sei que você que me ouve aqui em umas tem curiosidade de me conhecer e talvez está tímido venha nos conhecer venha estar conosco aqui nós iremos te ajudar nós iremos te auxiliar naquilo que você precisa nós somos um modelo de igreja profética e apostólica somos diferente um pouco do pentecostalismo né do do movimento protestante às vezes temos um pouco uma característica de um ou de outro mas nós caminhamos mais na direção do apostólico do profético de comunidades comunidades proféticas então nós temos essa visão de poder de unção de dons espirituais e uma visão de reformar de restaurar o ministério profético e apostólico venha nos conhecer venha conhecer a nossa linha de pensamento teológica porque eu tenho certeza que você talvez vai estranhar algumas coisas né vai estranhar algumas coisas você que veio do pentecostalismo do tradicionalismo do protestante talvez você estranhe uma coisa ou outra mas pouco a pouco você vai se dar bem com nós nós somos uma igreja que traz as pessoas ao conhecimento com muita profundidade bíblica quem acompanha aqui no canal no youtube sabe as pregações que nós temos aqui né os ensinamentos que nós temos dado aqui aqui eu tenho dezenas de pastores que estão comigo no whatsapp falando pastor o meu ministério de libertação mudou depois que eu comecei a seguir o canal pastor o meu ministério tá ó eu tenho conhecido mais da palavra com esses estudos hoje mesmo eu estava falando com algumas pessoas em relação a isso tem pessoas me pedindo material pra estudar pra aprofundar pra buscar mais gostamos muito de pregar sobre a teologia do reino e de viver o reino também porque o reino de Deus não é desse mundo nós não seguimos nós não queremos caminhar conforme o mundo nós queremos caminhar conforme o reino do o reino de Deus o reino dos céus então venha nos conhecer venha fazer parte dessa família faz uma aliança conosco de ficar aqui um ano conosco aqui nos conhecendo assistindo os cultos frequentando e aí depois de um ano você decide se você quer caminhar conosco ou se você vai voltar pra sua rotina semanal da sua igreja local venha venha nos conhecer porque eu sei que Deus ele vai falar o seu coração né ele vai falar o seu coração aonde é que fica pastor vou lhe falar agora aonde nós estamos na rua presidente quênede número 52 setor central no centro da cidade de humas aqui no interior de goiás então venha venha participar juntamente conosco aqui ó você chega ali no centro da cidade tem a praça tá bonita decorada agora nesse final do ano então você chegando lá na praça você vai ver a agência do correios por trás da ou melhor de frente da agência do frente da praça ao lado da agência do correios tem um posto de gasolina por trás do posto de gasolina tem os irmãos ali do motoboy os meninos do motoboy então do lado do motoboy ali está a nossa igreja comunidade apostólica venha participar traga alguém que está enfermo doente que precisa de libertação precisa de cura precisa de restauração né estava ali eu tinha um rapaz esses dias lá nesse último domingo que teve o culto no domingo tinha um rapaz que foi me visitar que é daqui da própria cidade mesmo que perdeu tudo financeiramente orando por ele ali sem ele ter me falado nada e Deus me dando os discernimentos que ele estava falindo que ele não estava conseguindo que feitiçaria os trabalhos que foi feito e depois no final do culto ele veio me contar que tudo aquilo que eu orei por ele ali determinei sobre ele ele estava até meio tonto passando mal por causa da oração de libertação e ele falou realmente pastor eu perdi tudo tudo que eu tinha empresa tudo caminhonete coisa e começou a falar e eu falei pra ele irmão talvez eu sei que você já é crente sei que você já é de outra igreja mas se você quiser caminhar conosco aqui o que eu puder te fazer pra te ajudar eu vou fazer você pode ter certeza mas é só se você permanecer conosco caso contrário nós não temos interesse continua na sua igreja fazendo o que você acha que tem que fazer né vivendo a sua vida aí se tá bom tá bom se não tá não tá então fique mas se você caminhar conosco e tiver um propósito de honra juntamente conosco eu vou fazer de tudo aqui em Deus orando jejuando te ensinando a como você vencer essas feitiçarias os trabalhos feitos ele diz irmãos ali ó na própria cidade de umas aqui ele acordava e na frente da empresa dele tinha despacho trabalho feito ali tudo coisa assim e as vezes eu vejo as pessoas dos ministérios alguns ministérios não isso não dá nada não vai acontecer nada não e o cara perdeu tudo gente ó cinco empresas perdeu tudo acabou pela passividade cadê que o pastor não se levantou pra guerrear cadê que ele não se levantou pra guerrear pra impedir isso né mas a feitiçaria cega a feitiçaria se você não tem cuidado quando você despertar pronto você perdeu tudo perdeu o casamento perdeu saúde perdeu o financeiro perdeu tudo então é contra essas obras do mal que nós temos lutado aqui principalmente então venha participar porque Deus ele vai te abençoar poderosamente canso de falar mas não vou parar de falar vou ficar cansado mas não paro não somos de forma nenhuma jamais seremos a igreja mais madura mais bonita mais legal mais inteligente não somos uma igreja que estamos caminhando aquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 4 pra chegarmos a medida e a estatura do varão perfeito a plena maturidade que Cristo tem se nós iremos alcançar isso se eu pessoalmente pastor Eliseu vou alcançar eu não sei não sei eu ainda vou talvez continuar vou gastar 30 40 anos com algumas rabugentice com algumas teimosias com alguns pecados que tenho que vencer mas uma coisa eu faço eu faço como Paulo eu coloco um alvo e sigo adiante e digo meu alvo é pra lá passando por cima de problemas dificuldade pecado iniquidade amarrações passando por cima de tudo visando chegar lá visando chegar lá e esse é o propósito de todo cristão então venha fazer parte juntamente conosco dessa família eu acho bonito e estou achando muito interessante muitas pessoas aqui nas redes sociais que não estão frequentando a igreja que diz pastor eu sou agora a comunidade apostólica Cavode eu sou estou com o senhor por mais que seja de longe pelo youtube orando vendo as ministrações recebendo a palavra então eu já faço parte da igreja do senhor nem conheço irmão nunca nem vi mais bonito nem mais feio que nem minha esposa diz minha esposa tem uns ditados na hora das pregações eu falo sempre isso nunca nem vi mais feio nunca vi mais bonito então tem pessoas assim mas eu louvo a Deus porque são pessoas que tem sido abençoadas edificadas e transformadas por essa simples ferramenta de oração que nós temos aqui a oração de um justo pode muito seus efeitos e isso é uma verdade poderosa pegue aí todos os papéis pegue aí toda a documentação neste momento e vamos orar agora pega tudo aí nós vamos entrar na presença do senhor porque Deus ele vai se revelar a nós Deus ele vai se manifestar a nós de uma forma poderosa enquanto você pega deixa eu só colocar aqui um pouquinho de água na boca aqui tá bom tá vamos orar então neste momento pega tudo aí coloca tudo num lugar aí e coloca as mãos em cima destes papéis aí coloca as mãos em cima dos papéis dos sonhos dos projetos que você quer alcançar e apenas fecha os olhos comigo e começa a interceder você vai entrar em concordância agora tá bom entre em concordância comigo não precisa você repetir você vai apenas tomar posse coloca as tuas mãos em cima destes papéis agora que eu vou orar junto com você se você quiser orar ore mas preste bem atenção na minha oração porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então Deus nesse momento pai pela fé eu creio pai e tomo posse assim senhor que da mesma forma que esse irmão essa irmã senhor está com a mão aí em cima destes papéis que podem representar uma dívida que podem representar um sonho financeiro Deus um sonho que ele quer conquistar uma bolsa de estudos meu pai uma bolsa para o atleta senhor Deus essa pessoa quer alcançar pai a independência financeira senhor esses papéis talvez são da abertura a abertura da empresa ou essa pessoa que está intercedendo para não fechar a empresa senhor para não falir senhor Jesus são muitas as dívidas eu sei pai que tem acontecido isso na vida desse irmão senhor foram muitos trabalhos de feitiçaria são palavras contrárias é a inveja senhor é a inadimplência é a sonegação pode estar envolvido com crimes coisas erradas e hoje pai há uma cobrança espiritual senhor Deus eu quero que neste momento o senhor o senhor venha remir pai reme espírito santo de Deus a vida desta pessoa agora pai tudo tudo espírito santo tudo que ele quer pai que seja liberado libera agora libera está aí os papéis da causa judicial libera essa causa judicial libera esse benefício libera essa aposentadoria libera essa pensão essa herança está aí pai a carteira de trabalho dessa pessoa abre a porta de emprego Deus abre Deus eu sei que tem pessoas que estão com nome de lista uma lista assim pai nomes uma lista de clientes que ficaram de dar resposta e esses clientes não deram até agora não ligaram ele liga e não encontra essas pessoas pai senhor Jesus tem pessoas pai que estão aí pai com um monte de cheques pai de pessoas que os devem e essa pessoa precisa de receber senhor toca nessas pessoas meu pai que estão endividadas coloca recursos na mão dessa pessoa e faz eles pagarem os teus filhos abençoa eles para abençoar os teus filhos e se essa pessoa já tem o dinheiro faz ele lembrar de que ele tem que pagar de que ele tem que pagar que está honrar com o seu compromisso faz ele lembrar agora e entrar em contato com teu filho com a tua filha para pagar mesmo pai que o demônio já tem amarrado e essa pessoa diz que não vai pagar e ele quiser que entra na justiça pai essa pessoa que ouviu isso pai recebe o seu milagre agora e se prepare porque você receberá uma notificação uma ligação essa pessoa vai te pagar porque Deus está tocando no coração dele no coração dela agora Deus são aluguéis vencidos que precisam ser quitados senhor e essa pessoa não sabe como pagar isso senhor traz o recurso traz o recurso aí também está aí está cartão de crédito e de débito Deus as dívidas desse cartão de crédito limpa limpa remove do sistema e nesse cartão de débito coloque o saldo positivo eu quero que o senhor deposite saldo faz aparecer pai o saldo faz aparecer dinheiro na conta bancária dessa pessoa é isso mesmo Jesus da mesma forma que o senhor fez aparecer uma moeda de ouro na boca de um peixe para pagar o imposto para pagar o imposto para eles passarem do outro lado para pagar o teu imposto Jesus e de Pedro então faz também aparecer saldos de centenas de milhares de reais na conta dessa pessoa para ele pagar as dívidas para ele realizar o sonho financeiro para ele conquistar para a independência financeira e ainda sobrar mas que essa pessoa saiba e aprenda a te honrar e que neste momento ele receba o milagre criativo financeiro pai e se há alguma causa senhor que eu não especifiquei que eu não falei meu pai mas que está aí talvez títulos de capitalização cartas pai de crédito tudo isso pai toca agora abençoa libera faz dar certo faz dar certo a compra a venda o aluguel do imóvel da propriedade senhor do móvel essa pessoa que sonha ter o carro a moto toca agora pai e realiza senhor o desejo do coração do teu filho e da tua filha senhor em nome de Jesus em nome de Jesus amém agora tira as tuas mãos aí de cima dos papéis certo você que está aqui marque o gostei o joinha aí aqui embaixo clica aí porque agora é a hora dos sinais preste atenção é a hora de você receber o sinal da parte de Deus essas mãos que estavam sobre esses papéis eu quero que você faça assim com elas feche ou uma delas ou as duas se você preferir feche feche as suas duas mãos você que está me ouvindo na rádio educativa na rádio cultura e pelo whatsapp é para você fechar a sua mão como se você fosse dar um soco em alguém tá e fechando as suas mãos não abra até eu falar abra quando eu falar tá bom agora você pode abrir as suas mãos você vai abrir e no momento dessa oração você não vai abrir em momento nenhum só quando eu falar a bíblia diz creio nos profetas e prosperarei então creia não seja teimoso feche segura isso apenas as suas mãos fechadas assim certo tá com as mãos fechadas no momento dessa oração você pode sentir ânsia de vômito tontura mal estar você pode até mesmo vomitar mas você pode sentir as suas mãos aqui as suas duas mãos ou uma delas vai começar a ter uma dormência como se fosse uma paralisia algumas pessoas vão sentir como se alguém viesse aqui e segurasse a mão fechando a mão como se uma mão em cima da outra mão fechando segurando e o que é isso pastor eu vou lhe explicar e no final da oração vai ter algumas pessoas que não vai conseguir abrir a mão e eu vou dar um comando para que as mãos se abram mas antes de eu dar um comando eu vou lançar a palavra e falar porque que suas mãos ficou assim então feche agora suas mãos feche seus olhos e apenas ouça a minha oração e vai tomando posse e concordando comigo senhor neste momento pai eu quero mobilizar anjos ministradores agora para ir de encontro a essas pessoas agora que estão neste momento senhor me ouvindo que estão neste momento me vendo senhor no youtube no facebook que me ouve na rádio cotura que me ouve na rádio educativa toque estas pessoas agora senhor toque eles eu quero que o senhor me dê um sinal pai que o anjo do senhor ative agora a sensibilidade espiritual como está escrito lá no livro de hebreu 514 que os sentidos daqueles homens foram exercitados para discernir tanto o bem como o mal então que neste momento o sentido chamado tato o tato espiritual dessa pessoa seja ativado agora para ele sentir o anjo do senhor segurando as mãos fechando as mãos agora eu ativo essa habilidade profética e espiritual que você tem para discernir os anjos do senhor te tocando da mesma forma que o anjo tocou na coxa de jacó e deslocou a coxa dele mas agora é nas tuas mãos agora o anjo toca começa a apertar muito agora para segurar aperta mais anjo mais 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 porque eu peço o sinal em resposta essa pessoa que está com a vida amarrada está tudo fechado está tudo bloqueado para ele para ela vai apertando anjo porque eu quero dar ordem a você demônio que está fechando isso que fechou que travou que bloqueou que quer ver essa pessoa no fundo do poço e não sair do fundo do poço financeiro tu vai soltar ele hoje eu quero que tu manifeste agora a tua amarração toda amarração toda maldição a feitiçaria das mãos como dizem Miqueias a tua palavra diz senhor que o senhor vai remover a feitiçaria das mãos então remove agora pai toda a feitiçaria senhor das mãos dessa pessoa tudo que faz senhor com que ele não venha prosperar coloca um carro na mão ele bate o carro estraga o carro o carro dá problema vem sobre a mão dele um negócio uma empresa a empresa falha a empresa não vai pra frente não consegue romper tudo que vem senhor coloque dinheiro gasta que nem vê o dinheiro soma desaparece essa pessoa toca ele toca ela agora senhor com esse sinal e mostra senhor pra esta pessoa pai que da mesma forma que essas mãos que vão ficar fechadas é assim que a vida deles estão o sinal não é pra mim senhor é pra eles é pra edificação e testificação do que está acontecendo no mundo espiritual e eu sei que tem pessoas que estão incrédulas que não acreditam toca eles pai toca aqueles que não acreditam que isso pode acontecer toca ele agora anjo e fecha mais forte vai mais mais acabou seu tempo sete cadeados tranca a rua eixo do lodo eixo da vala tranca tudo acabou o tempo de vocês hoje o trabalho a feitiçaria a resistência o bloqueio a amarração o azar o prejuízo as dívidas a falência tudo você vai pegar tudo e vai sair da vida dessa pessoa toca anjo segura segura mais aperta mais um pouquinho mais aperta só mais um pouquinho agora Deus escolhe as pessoas que vão receber o sinal agora eu declaro agora em nome de Jesus recebe 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 agora agora me mostra as pessoas que receberam o sinal fechando para essa pessoa não conseguir abrir um dois três agora recebe em nome de Jesus amém agora todo mundo pode abrir as mãos abre as suas mãos se você não está conseguindo abrir a sua mão pastor a minha hora a minhas mãos está dura eu não consigo abrir já tem pessoa chorando aí emocionada né que que é isso pastor deixa eu te explicar é porque a sua vida está assim a sua vida está assim amarrada fechada bloqueada a sua vida que vida a vida financeira meu irmão essa oração é para a vida financeira a sua vida está assim tudo que vem na sua mão não prospera não rompe ou começa bem depois acaba mal no decorrer do processo não dá certo é porque a miséria está aí na tua vida na tua casa na tua família sabe as suas mãos fechadas assim é porque as portas estão fechadas para você o céu está de bronze como diz a palavra do senhor o céu está de bronze o chão é de ferro tudo que você semeia você não colhe não vê colheita não vê de maneira nenhuma mas agora preste atenção eu vou dar um comando agora e se você sentir muito mal e dar até ânsia de vômito não se assuste porque essas mãos que estão fechadas que representam as portas que estão fechadas a tua alma que está presa no cativeiro do poço na miséria na pobreza vai acontecer um rompimento agora eu até te aconselho você se assentar no lugar e assenta-se aí que é melhor que você pode cair agora tá bom você pode cair e apagar tudo e depois despertar então senta-se agora em um lugar senta-se isso Deus em nome de Jesus eu declaro que essa resistência maligna quebrada é destruída todas as maldições financeiras que estavam sobre a vida dessa pessoa os milagres que nós geramos nessa oração dos milagres criativos que são impossíveis de tocar nessa pessoa vão tocar essa unção de prosperidade vai tocar essa pessoa agora e o que impedia a unção da prosperidade tocar eu quebro agora sai 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 em nome de Jesus anjos ministradores abram a mão de todo mundo pois eu quero declarar agora que da mesma forma que as mãos se abrem as portas vão se abrir um dois três agora agora abre em nome de Jesus abre abre em nome de Jesus amém agora pode ó fazer assim normal a sua mão tá normal pode verificar aí se prepare porque as portas se abriu pra você hoje principalmente esse ano de 2008 a tua vida financeira nunca mais será a mesma Deus tá te tirando você que recebeu esse sinal do fundo do poço ah pastor não recebi minha mão não ficou presa minha mão não preocupe com isso mesmo que você não recebeu o sinal você recebe a benção de Deus o milagre não precisa ficar preocupado com isso então recebe agora a tua benção esses papéis que você colocou a mão aí Deus vai desenrolar vai desatar tudo prepare-se eu vou até colocar aqui pra você pra você me mandar o testemunho vai contar o que aconteceu você que tá no facebook você que tá no youtube comigo olha o número na tela aí anote esse número do whatsapp pra você enviar o seu testemunho o que Deus já fez ó o terceiro dia dessa campanha o que Deus já fez na tua vida financeira vai lá retirar o saldo lá pega o extrato lá procure ver se algo apareceu na tua conta bancária lá e traz o testemunho porque Deus tá fazendo muito aqui olha o número vou falar pra vocês 62 98610 2866 repetindo 62 98610 2866 mande o seu testemunho pra nós do que aconteceu o que Deus fez através desse dia de hoje através desses sinais eu sei que muitas coisas vão ser ao longo do tempo semanas meses ao longo do ano por causa dessa oração de hoje muitas coisas vão desencadear na tua vida financeira houve muitas quebras muitas libertações agora e como eu tô dizendo algumas coisas vão ser um processo mas tem milagres que são instantâneos se prepare porque a tua vida nunca mais será a mesma financeiramente falando a partir de hoje amém e eu quero agradecer a você pela audiência aqui marque o seu gostei o joinha se você não marcou compartilha esse vídeo nas suas redes sociais não deixe de indicar esse canal que é um canal de bênção pra muitas pessoas tá não deixe indique o canal e que Deus possa te abençoar obrigado você que tá aqui na rádio educativa comigo ou você que tá na rádio cultura comigo também você que tá no facebook na minha página curta a minha página aí obrigado você no youtube aqui que Deus possa abençoar vocês ó amo vocês em Cristo Jesus um beijo no coração de todo mundo